Música Salve galera, Douglas Pan, a gente não era com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer um invasão de vingança aqui ó A base do player 6336 Ehehe, garoto, pensa que tá pensando que vai badir aqui, vai ficar por isso mesmo? Não, vamos lá fazer essa vingança galera, se bora! Chegamos aqui na base, o negócio é o seguinte, a gente vai fazer um bug aqui da morte, beleza? Já vamos aqui para, deixa eu pegar a moto aqui, para deixar já mais próxima ela do local né? Vamos dar uma olhadinha aqui também, peraí, opa, nada! Beleza? E galera, se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade hein, deixa seu likezão aí também para fortalecer Beleza? Deixa essa avaliação aí que é muito importante Vamos lá! Deixar já a moto aqui Eu já peguei essa base uma vez e não gravei mano Oh calma, ficou muito longe agora Dark não fica muito próximo, senão eu não vou conseguir descer da moto, beleza? Deixa aqui E é o seguinte, vamos estourar logo essa parte aqui, vai? Vai ser aqui mesmo Beleza? Vamos abrir os bauzinhos ali Sucesso! 22 de barulho, eu acho que já vai vir zumbi mano Já veio zumbi? Não, não veio Não veio sim, vou fazer a eliminação deles aqui rapidamente tá? Ó, o negócio é o seguinte, você pode estar circulando a base se você quiser economizar aqui ó E... E passando os zumbis pelos espinhos, beleza? Vou fazer esse procedimento aqui e já volto com você Certo? Só circular a base ali Que é de boa mano Ó, bauxita, precisando de bauxita Já vou levar essas coisas aqui, perfeito Ó lá, eles ficaram com um pouquinho de vinda Aí a gente faz a eliminação deles ó Já era Foi o seguinte, vamos aqui para esses baús aqui de baixo Para a gente poder estar abrindo eles Tem alguns que não vai precisar estar abrindo, tá galera? Então eu vou levar esses três aqui que são o jogo principal Mas tem invasão aqui bem rapidinho Opa, mais uma vez, só circular a base, tá galera? Só que agora vai ter mais zumbis né? Cada ordem vai aumentando aí Beleza, já era aqui ó Eliminação feita muito rápida Sem gasto de arma nenhum Praticamente Se quiser não gastar arma nenhuma, tá? Ó, chave inglesa Quem pergunta aí Aonde que eu consigo tanta chave inglesa aí ó Invasão é o segredo Vamos pegar essas coisas que a gente está precisando bastante lá no porto Vamos ver esse baú aqui Ô garoto, arma Vou levar essas coisas aqui Beleza Tanque da moto já tem um monte Já estou com a moto no level máximo Então não vou levar Perfeito, gasolina Muito bom hein Tinta sempre é bom Mas como tem uma quantidade bem pequena ali Não vou fazer questão Certo? Vamos fazer o seguinte Já vamos quebrar esse aqui também Certo Mano, vamos quebrar esses baús tudo Deixa eu só colocar essas coisas aqui na moto Que eu vou explicar pra vocês como que faz aí o bug Rapaz, encheu, beleza? Da morte Deixa eu só pegar mais itens aqui pra gente poder estar fazendo Aqui ó, aqui eu acho que vai ter um monte de comida Esse mesmo Comida à vontade, tá? Ó lá Perfeito Feijão não vou querer não Vou levar só essa cenoura mesmo Vou quebrar mais baús aqui Que não tem problema não Porque tem um monte de espinho Pra gente poder estar indo pra base Certo? Um monte de pedra Ixi, eu nem deveria ter aberto esse baú aqui então Viu galera? Nem precisa abrir esse baú aqui Muito ruim Beleza Aqui a gente conseguiu já umas taubas Deixa eu, vamos lançar ela Ela na moto ali Certo? Tem um local aqui que tem bastante bauxita Só não me lembro onde que é Deixa eu quebrar esse baú aqui Acho que já vai vir mais uma horda Deixa eu fazer a eliminação dela bem rapidamente Pronto, já era Foram eliminadas Deixa eu colocar já logo essas coisas pra cá também ó Perfeito Já dá pra gente estar levando os itens pra base Mas vamos continuar quebrando aqui Peraí, vamos quebrar esse aqui Quando estiver próximo do 100% Olha mano Já se foi todos os meus machados hein Aqui não tem nada Tem pilha ó Aqui sempre pergunta aí onde que eu consigo pilha Deixa eu ver se dá pra quebrar mais um baú Beleza, 92 de barulho Ok, tá? Então a gente conseguiu abrir todos os baús aqui ó Tem esse aqui nos É, aquele não é interessante Esses aqui também não são interessantes Vamos já fazer aqui o O bug da morte Beleza? Ó, todos os itens estão na moto É o seguinte tá galera O bug da morte Você não pode tirar nada das mensagens aqui Das caixas de mensagens dentro da base Tipo o C4 Essas coisas Você não pode sair e entrar da base Beleza? Do jeito que você entrou na base ali É só você morrer tá? Não tem segredo Já vamos fazer Oh, devia ter tirado o uniforme Mas não tem problema não Pronto, já era Vamos lá guardar os itens agora Beleza? Chegamos aqui na base Agora vamos guardar os itens ali Pode ver que subiu Pra 23 É, um dia de perigo Certo? Vamos pegar os itens Agora é só guardar Mano Pegar essas coisas tudo aqui Ó mano Conseguindo bater de coisa A arma tá boa Essa base aqui Gasolina 4 galões de gasolina Viu boa Mano Gostei Aí pronto Tudo guardado aqui Vamos voltar lá pra base Pra gente poder levar O restante dos itens que ficaram Que tem bastante Beleza? Pode ver A base não sumiu De boa Sucesso Vamos lá Pra gente terminar De recolher os itens Pode ver que eu tô sem nada aqui A gente vai pegar as coisas Que estão lá Certo? Voltamos aqui Agora a gente vai pegar Cadê? Onde que a gente morreu? Foi aqui pra cima Beleza? Vou pegar os itens aqui De novo Sucesso Equipa Perfeito Agora vamos continuar Vamos pegar a moto ali Deixar ela próxima Daqui de cima Que aí fica mais fácil O Fred Esse é o Fred Mano Tem o Dark Esse cachorro aqui É o Fred Por aqui mesmo Vou botar Só Cuidado Pra sair da base Bate também Na Mano Rapaz Pega Mano A moto é veloz Mais hein Também não Dark Deixa eu encostar a moto Aqui Deixa eu dar uma analisada Esse aqui eu vou levar Esse hotel eu vou levar também Vamos recolher os itens aqui agora Ó Levar esses Esses panos Tô precisando Gastei bastante Nas entregas E não tô Com vontade De ficar produzindo Não tô com vontade De ficar produzindo Já Coloca pra cá Os couro também Vou fazer a mesma coisa Mano Senão que eu tenho Bastante couro Na base Mas Vou levar Mesmo assim Beleza? Aí Perfeito Encheu aqui Aqui a gente já pegou tudo Até pra pegar mais coisas aqui Mas Vamos dar uma analisada Como é que tá Outro local aqui Cenoura Já levei bastante De comida Aqui Kit Batadura Dois bilhetes vermelhos Perfeito Esses baús Não são interessantes Nem nada Pedra É Pedra Também Não vou levar Vou colocar Essas aqui Mas Acho que deve ter Coisa mais interessante Pra cá Ó Carvalho Deixa eu ver Aqui Por enquanto Deixa assim Tem um machado Ali também Pra gente Poder estar Deixando Pra trás Esse aqui Seis pilhas Certo Eu acho que Fechou Tá Que da invasão Os outros Baús Não tem nada De interessante Beleza? E se eu fizer Barulho Aqui O Big One Tem Então É esses Os itens Aí Que a gente Conseguiu Só que Não tem mais Nada Já era Finalizou Beleza galera? Eu espero que você tenha gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Também Marque as notificações Pra você não perder Brilhão Na verdade Tô sentindo Que eu Tinha que deixar Alguma coisa Pra trás Mas tá bom Tá bom Conseguimos bastante coisa Aqui Certo Essa tauba Aqui também Sucesso Então é isso Deixa o seu comentário Aí Olha as coisas Que a gente levou Aqui na moto Um grande abraço E fui Tchau